o meu bora continuar aqui deu um errinho ali pessoal mas ela falou com um rapaz lá que eles descobriram a vila e tal e que tinha um cara ali o tal cara é misterioso e aí ela tá indo pra lá e vamos ver o que vai dar os gráficos estão incríveis o cara como eu tô empolgado com esse jogo o posto fica aqui perto ah que bacana dá pra agachar agora deitar interessante é aquele cara engravidou a namorada você tá vivo engraçado velho agora eu só tenho três balas eu vou me assustar aqui eu tenho certeza é será que vai aparecer o primeiro instalador que susto ai que susto toma ah meu pai amar ai caraca é difícil demais velho ah tem que me acostumar ai já tô com a vida no osso cadê 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 ai eu me esquivei eu me esquivei ah mano que raiva eu me esquivei 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 os comandos a princípio é igualzinho o do é só vãs um Isso aqui parece o Posto Avançado do 1. Eu sei que é ali, mas vou ver se eu acho alguma coisa aqui. É o meu dia, Eddie. Cadê esse posto? Bom, não dá pra subir. Beleza. Tem que estar aqui perto. Tem que estar aqui perto. Ué. Ah, já sei. Ah, já sei. Ah. Ah, já sei. 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 Aqui não tem nada Não, não, não! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Deve ser melhor morrer igual ao Eugene. De derrame? Não. Morrer de velho. Viver bastante. Você? Nem pensasse. Se arrisca demais. Olha só quem fala. Você deve acabar morrendo de hipotermia por usar tênis de lona na neve. Hoje eu estou usando botas. Ou acha bom dar uma conferida nas casas? Parece tudo limpo. Mas pode ser se quiser. Ainda deve ter suprimentos. Bom, vamos lutear. Conta aí o que você sabe desse lugar. É só mais uma área evacuada. Os infectados quase nunca chegam tão longe. A gente costuma pegar eles ainda no período. Os suprimentos permitem o aprendizado de habilidades novas. Pressione aí. Ah... Parabéns. Eu estava... Pensando em ver se o Joel quer ver um filme. Ah? Vocês estão... De boa? Aham. Que filme vocês vão ver? Que que o Joel gosta? Ah... Curtiss e Viper 2. Que dó, papai. Meu papai tem bastante senhora. Posso ganhar uma cachorra na daquelas grandes. Eu quero uma própria proteína do papai. Quando ele sair de casa... Ele sair pra caçar comida. Ela pode ajudar... Que dó. ...da nossa casa. Contra a Monser também pode ficar comigo quando o papai se trancar no quarto. Ele é tipo assim. Dá pra arranjar uma arma também? Se eu fosse mais forte, eu acho que o papai ficaria mais feliz. Muito obrigado, Edmontão. Eric. A gente sempre viu uns filmes zoados de ação dos anos 80. Ele se amarra nele. Opa. Na real, eu também gosto muito. E você? O que você vai fazer mais tarde? O pessoal tá falando em dar uma fugida. Pra andar de trenó. Parece legal. É. Quer encontrar depois? Quero. De repente, eu toco violão pra você. Beleza. Qual é a desse filme, Curtiss e Viper 2? Então, são dois comandos que se rebelam e saem pra... Combater bandidos. Acho que é nesse que eles lutam contra espiões russos. Alguma coisa assim. Tá mais interessante do que eu imaginei. Então, o mais novo, o Viper, ele é ninja. E ele manda bem pra cacete. E quantos anos ele tem no primeiro filme? Ah, dez. Peraí. Quantos filmes eles fizeram? Ah... Acho que foram... Quatro. Nossa. O Joel chegou a ver o último no cinema. Não é doido? Aham. Você acha que ainda tem alguém fazendo filme por aí? Deve ter. Como você sabe? E se todo mundo é assim que nem a gente? Lutando todo dia pra sobreviver. Bom, eu escrevo música nova, né? Se alguém tiver uma câmera... Não, peraí. Então você tem música autoral? Por que nunca tocou pra mim? Eu... Eu sei lá. Cara, como eu tô curtindo, velho. Não tem nem como falar nada, velho. Tanto que eu tô curtindo esse jogo. Opa. Suplementos. Essa misturosa entidade transdimensional surgiu do nada. Ninguém sabe de onde ou de quando ela veio. Sua habilidade de navegar o espaço quadridimensional já definiu o curso de muitas batalhas. Mas, ao usá-las, Tesseractor fica frágil como um bebê recém-nascido. Como alegava não ter nome, a entidade recebeu da Society of Champions a alcunha de Tesseractor. Contudo, há quem diga que Tesseractor tem sim uma entidade secreta que ainda mantém um segredo neutro. Da hora. Ah, tem mais uma casa ali pra olhar. Deve ter suprimentos. Porra. Acho que esfriou. Opa, rama, garota. Puta merda. Que porra é essa? Ai, que pedô. Parece que os infectados fizeram isso. Quantos deles devem precisar pra derrubar um ósseo assim? Mais de um. Cadê esses putos? Bora procurar. Ah, interessante. Mais sangue aqui. Merda. Tem barulho lá dentro. Porra, como é que eles entraram? O mais importante é como a gente entra. Tô vendo vários rastros. O que você é? Gina, por aqui. Corredor. O que você é? Já é. Se pá, a gente consegue dar a volta até os fundos do mercado. Boa ideia. Se pá. Ok. Boa ideia. Não! Sei lá. Você? Uma vez, matei um site. É que tinha um grupo de passagem. Cacete! Cipá, você quebra esse recorde hoje, hein? Cipá! Bom... E a saída é por onde? Ali. Dina, por aqui. Mais corredores. Boa, Dina! Boa, Dina! Boa! 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 Boa, Dina! Boa! 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 Tem mais, tem mais que eu vi. Vamos dar uma investigada por aqui. Boa! Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Boa. Ah, então ela faz alguma coisa. É. Ainda tem os do mercado. Continua dando a volta. Deve ter um jeito de entrar. Ali, me ajudou a subir? Quero dar uma olhada. Vai, pode vir. Ah, tem um buraco ali no telhado. Aqui. Obrigada. Oh, tá vendo? Tá. Vamos descobrir como a gente entra. Bom, vou encerrar o vídeo por aqui. E a gente se vê no próximo. Tchau, tchau.